Campos Verdes Sintes e Agrossais. A Campos Verdes está completando 25 anos em 2021. Quem depende da natureza como nós, lida sempre com as diversidades. Dentre todas, secas, temporais, pragas. Esta parece ser a pior. Nunca vivemos um desafio assim. Mas cuidamos e vivemos do campo. Somos agricultores. Nossa luta diária é para produzir alimentos e nutrir a esperança. Por isso, hashtag O Campo Não Para. Estamos preocupados com a saúde de todos os envolvidos, mas nossa missão é maior. E com todo cuidado e responsabilidade vamos seguir nesta batalha. Na certeza de que este é mais um desafio que vamos conseguir superar. Assim como sabemos que o sol vai nascer novamente, que o solo se renova e as plantas vivem seus ciclos. Essa tormenta vai passar. Força, agro. Juntos vamos nos reencontrar no campo. Sintes e Agrossais. Soluções tecnológicas para o futuro do agro.